Apocalipse capítulo 6, versículo 5, melhor dizendo, será aberto o terceiro selo e virá agora um terceiro animal. O terceiro animal será chamado, que é um cavalo preto. Apocalipse 6, 5 diz, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, ou o terceiro querubim, dizendo, vem e vê. E, na melhor tradução, vem, ou seja, ele chama o terceiro cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. O terceiro selo traz fome sobre o mundo. Então, o primeiro selo foi o evangelho. O segundo selo, que representa o primeiro juízo, que o evangelho não foi um juízo, foi uma mensagem de, olha, abandone esse mundo, creia no evangelho. Já o segundo selo iniciou o juízo, com morte. O terceiro selo já traz um aumento da dificuldade. O terceiro selo trará fome sobre o mundo. A balança na mão do cavaleiro indica dificuldade para comprar alimento. Haverá uma grande carestia durante a grande tribulação. Nós tivemos problemas aí de uma carestia no Rio de Janeiro, quando houve a greve dos caminhoneiros, e agora nesse período também do coronavírus. Então, pense que durante a grande tribulação, infelizmente, tudo isso será maior, numa proporção muito maior. Eu vou comparar um pouco mais à frente, os mortos da grande tribulação, com os mortos pelo coronavírus, e nós veremos que o número é muito, muito maior. Capítulo 6, versículo 6, diz, Então, a carestia, neste caso, o que ela simboliza, vamos falar até pelo que ele citou aqui, da cevada. A cevada é um alimento mais rico que o trigo, e mais resistente à seca que o trigo. Ou seja, é um alimento mais nobre. Ok? Se a cevada está em falta, significa que o trigo morreu há muito tempo. Ou seja, quando o problema chega na cevada, que é mais resistente à seca, Olha, a coisa realmente já está numa catástrofe muito grande. Essa era a realidade do mundo antigo. Então, está dizendo que vai haver uma fome extrema no mundo. Tudo isso representa fome na grande tribulação, diz o comentário. Se hoje observamos pessoas fazendo violência, roubando e matando, por não conseguir alimentar seus filhos, durante a grande tribulação, tudo acontecerá em maior proporção. Bom, sabemos que nem todos que roubam, roubam por fome, né? Mas, infelizmente, existem pessoas passando necessidade, E, às vezes, quando ele vê o filho pedindo alguma coisa, não tem condições de dar o que o filho necessita, ele acaba aceitando o convite de um malandro, de um marginal, que convida ele para um assalto, ganhar um dinheiro fácil, e ele acaba, então, se envolvendo em uma violência dessa. Nós tivemos o exemplo de uma morte, saiu hoje a notícia, um homem que levou um tiro dentro do ônibus, porque ele resolveu dar uma palavra que muitos falam para os ladrões. O indivíduo estava assaltando o ônibus, saiu, foi aqui no Rio de Janeiro, violência no Rio de Janeiro foi a notícia principal. O indivíduo estava assaltando o ônibus, aí um dos passageiros resolveu falar, poxa, você assaltando o trabalhador, isso bastou, o ladrão pegou, puxou a arma e matou aquele cidadão. Durante a grande tribulação, pela descrição bíblica, isso será maior.